A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou a penhora online de ativos financeiros para assegurar o pagamento de pensão alimentícia, num caso em que os requerentes não forneceram os dados da conta na qual deveria haver o bloqueio. Na fase de execução de uma ação de alimentos, não foi possível localizar patrimônio penhorável o suficiente. Por isso, os autores pleitearam o bloqueio de ativos financeiros, o que foi indeferido pelo juiz. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a decisão, sob o fundamento de que para evitar a prática de crime pelo magistrado, a parte deveria ter indicado os dados das contas do executado. No STJ, os recorrentes sustentaram que não existe previsão legal para as exigências feitas pela corte local e que não havia abuso de autoridade por parte do magistrado. ao determinar a penhora online. A terceira turma deu provimento ao recurso especial e a relatora, ministra Nancy Andrigue, ressaltou que, por falta de previsão legal, não se pode condicionar o bloqueio de valores ao fornecimento dos dados bancários do executado pelo credor, tampouco a uma periodicidade mínima ou a modificação de alguma circunstância factual. A ministra apontou que, nos termos da lei, cabe ao executado demonstrar a empenhorabilidade dos valores para obter a liberação.